Muito bem, estou saindo com o campo novo, voltei aqui para o hotel para pegar algumas coisas, encher a mochila, e eu vou conquistar de novo o Miguel, se ele não quiser vir, paciência, eu vou embora. Você está no 202, 3, 2, 1... Toc, 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 toc. Tudo bom, cara? Aqui é o Jackson. Ai, meu Deus do céu. Porra, 202, deve ser dele. Ô, beleza, cara? Ô, estou indo para Bruxelas, tá? Tu quer vir junto? Eu vou dormir, quer dizer, eu não vou dormir muito mais, mas eu não vou Bruxelas hoje não, caralho, eu vou lavar minhas mãos o bagulho. Tá bom, então, falou aí. Falou, mano. Isso aí, você não vai botar no YouTube, tá bom, mano? Só isso. Dá sim, não, velho. Estoca lá no teu bagulho. Tá bom, tá bom, não vou colocar. Beleza, tá bom. Falou, obrigado. Segui, tá lá, mano. Beleza. Ah, tem uma vacção de uma empresa lá, de estrangeiro. Ah, é, cara, se liga. Vai para o YouTube, sim.